Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisada é o seguinte, pra quem não sabe, recentemente aí, semana passada pra ser mais exato Teve um evento lá nos Estados Unidos chamado Pax, Pax, sei lá Eles transmitiram esse evento lá na Twitch, tá? E o pessoal acabou vazando muitas coisas através daquele evento Como por exemplo o novo modo, que é o modo fuga, né? Que antigamente não estava no jogo, o pessoal jogou ele naquele evento Também a skin, né? Aí do Coringa, o pessoal estava usando ele já E as mudanças no mapa, que não tinham ocorrido ainda O pessoal estava jogando já no evento antecipadamente E também foi vazado uma parada que o pessoal está discutindo bastante Parece que um cara lá estava jogando e acabou vazando essa imagem aí durante o evento Pax Que você pode ver no inventário do cara, tem todas as skins do jogo praticamente E ali embaixo, manos, tem todas as skins padrões do jogo Onde você pode escolher a skin padrão que você quer usar Claro que depois teve a atualização, mudou o mapa, veio a skin do Coringa Mas ainda não teve essa opção de você selecionar a skin padrão que você quer utilizar E tem um youtuber barra streamer aí, né? Bem famoso Que é o NoahJ456 Ele participou da E3, que foi lá em junho, lá no Fortnite e tudo mais E ele acabou pegando uma conta que a Epic Games fez pra ele, na verdade, né? E vocês podem ver que a conta tem todas as skins Só que lá embaixo não tem a opção de você selecionar a skin padrão Só que esse vídeo foi gravado em junho, 12 de junho, para ser mais exato E o evento Pax rolou nesse mês de setembro Então será que no futuro e muito em breve Você poderá escolher uma skin padrão que você quer usar? Talvez não, pode ser que isso somente na conta que a Epic Games disponibilizou Para os players que estavam jogando no evento, né? Porque eles colocam todas as skins, todos os itens pro pessoal acabar utilizando E por isso talvez colocaram essa opção aí De você selecionar a skin padrão Caso o cara queira usar uma skin padrão aí, né? E muita gente acabou discutindo sobre isso Falando que isso seria muito bom pro jogo E é óbvio que seria bom, né? Você poder selecionar a skin padrão que você quer usar Pra quem não sabe, pra quem, tipo, tem muita skin E nunca joga aí com skin padrão Você seleciona uma skin, sem skin, na verdade E você cai aleatoriamente com alguma skin padrão do jogo Esse é o sistema atual no Fortnite Se você tivesse a opção de selecionar skin padrão Seria muito bom pro pessoal que não tem skin, tá ligado? Ou até mesmo pro pessoal que gosta das skins padrões Eu, por exemplo, gosto de algumas padrões Mas não gosto de outras Por isso que eu nem arrisco Porque eu posso cair com uma skin que eu não goste, tá ligado? O pessoal até deu uma brincada com o Tefu, né? Que ele não tem skin Que ele poderia selecionar a skin que ele quer e tudo mais Mas na minha opinião Eu acho que isso não vai vir pro jogo Por quê? Porque tem skins na loja Skins incomuns, melhor dizendo Que são quase iguais as skins padrões que tem no jogo Por exemplo, a skin da Pathfinder Que é uma skin comum Com os 800 V-Bucks na loja Ela é praticamente idêntica A uma skin padrão que tem no jogo Até mesmo a skin da South Trooper É bem parecida com uma skin padrão O Scout também O Ranger O Tracker Enfim, deu pra ver que essas skins São realmente bem parecidas Com as que já são padrões do jogo Só que o pessoal acaba comprando Por exemplo A South Trooper e tudo mais Porque é uma skin da hora Padrão Só que você não quer riscar Cair uma skin aleatória Você pode cair, sei lá Com o loirinho lá Que quase ninguém gosta de usar Enfim Por isso que o pessoal Às vezes até gosta De algumas skins padrões Mas não usa Pelo fato de que você pode pegar outra aí Durante uma partida E você, mano? Você acha que é bom essa opção De você selecionar a skin padrão no jogo? Com certeza que pra todo mundo Seria um ponto positivo, né? Só que pra Epic Games Com certeza Eles iriam perder um dinheiro aí Pro pessoal que não ia gastar em V-Bucks Com as skins bem parecidas com elas Na loja de itens do jogo Mas enfim Agora trocando de assunto Na atualização da semana passada Que teve todas aquelas mudanças no mapa O pessoal acabou descobrindo o item Aí dentro dos arquivos do jogo O item no caso é um balão Sim, mano Um balão E na descrição dele diz o seguinte Balões infláveis que ajudam você A quebrar sua queda Digamos que você não toma dano de queda Ou até mesmo subir a novas alturas Eu não sei se esse vai ser um item Que você vai usar na sua mochila Você vai carregar, né? Durante uma partida Mas eu acho Vou dar a minha opinião aqui de novo Esse mês vai completar Um ano aí do lançamento Do Battle Royale do Fortnite E eu acho que na troca aí De temporada das 5 pra 6 Ou até mesmo antes Na comemoração do aniversário Do Battle Royale Eles vão colocar balões no mapa Mais balões E você poderá Digamos que usar eles Por isso esse será um item aí Usado É só minha opinião, né? Pode ser que isso realmente Não aconteça Mas até que esse meu palpite Faz um pouco de sentido Porque no aniversário de um ano Do Salve o Mundo Teve aquele evento, né? Ali no Battle Royale também Que você conseguia a mochila do bolinho E no aniversário de um ano Do Battle Royale Com certeza Vai acontecer alguma coisa E eu acho que esse balão Pode ser um item aí Que vai ficar, digamos Por tempo limitado no jogo Que você poderá usar aí Durante uma partida Como também foi no caso Aqueles bolos Que você tinha que dançar Na frente deles Como desafios Naquele evento de aniversário Do jogo de um ano, né? E você conseguia comer Os pedaços do bolo E ganhar escudo e vida E digamos que isso ajuda Você numa partida Então, pode ser que venha balões aí No aniversário de um ano Do Battle Royale É só minha opinião, né? Vai saber se isso não acontece Vou falar aqui antes, né? Porque se isso realmente acontecer Vou me chamar de profeta Mas enfim, manos Outra parada que o pessoal Acabou descobrindo bastante Que vazou muita coisa aí Há cerca de um mês atrás A respeito do Fortnite Battle Royale Que irão vir novas skins Emotes Asa deltas Itens Modos de jogo Armadilhas Muita coisa Novas armas também E que realmente elas acabaram vindo aí Conforme o tempo foi passando Só que teve uma parada Que ainda não veio ao jogo Que vazou naquele tempo Que no caso é uma pera Uma pera espinhosa É, manos Seria um item que você poderia coletar Durante uma partida Você não carrega no inventário Como se fosse uma maçã Ou um cogumelo E essa pera espinhosa Seria um item de Hurt and Hill Tá escrito isso, né? Pelo menos aí Nos arquivos do jogo E traduzindo Seria pra você Digamos que Se machucar Perder vida E ao mesmo tempo ganhar Você se fere E se cura Essa é a descrição Digamos assim Dessa tal pera espinhosa Será que você perde escudo E ganha vida Ou ao contrário Você perde vida E ganha escudo Porque, né? Tem essa parada De você se machuca Mas você se cura Ao mesmo tempo Eu não entendi muito bem, né? Vai saber o que vai ser isso aí Ó, atualmente A gente só tem maçã Que você ganha vida, né? 5 de vida Para cada maçã E um cogumelo Você também ganha 5 de escudo Será que essa pera Você perde vida E ganha escudo Ou vai ser ao contrário Vai ser outra coisa Tipo, nada a ver Tá ligado? E também tem um item Que foi encontrado naquela época Que é o mesmo item Digamos que Consumível, né? Que você pega Durante uma partida Não se sabe qual item Vai ser Mas seria um item De velocidade Todo mundo estava apostando Em batatas fritas Que você consumia elas E ganhava velocidade Também teria um hambúrguer Que você ganhava vida E o refrigerante Que você ganharia escudo Só que pelo jeito O Epic Games desistiu Desse a ideia aí De batata frita Refrigerante E hambúrguer Então pode ser Que o item de velocidade Que venha para o jogo Seja outra coisa E vale ressaltar Que no dia 3 de agosto Que foi vazado Todas essas paradas aí Armas Modos de jogo Realmente quase tudo Acabou vindo para o jogo Nesse último mês Então é provável Que essa tal pera espinhosa E esse suposto item De velocidade Venha para o jogo Antes mesmo aí Do lançamento Da sexta temporada Tem que prestar Bastante atenção nisso Né E gurizada Ontem teve atualização Aí no jogo Como todo mundo deve saber Foi lançada aí A Scar Com o silenciador E também eles removeram A metralhadora de tambor A famosa Thompson Do jogo Infelizmente isso aconteceu E muita gente não sabe Por que isso foi acontecer Porque o Epic Games Nem justificou Porque acabaram colocando Esse item Que todo mundo adora No cofre É o seguinte manos No dia 24 de agosto Eles publicaram Lá no site do Fortnite O estado de desenvolvimento Do mês de agosto de 2018 E nisso eles sempre colocam Coisas que irão Ser adicionadas no jogo No futuro E coisas que eles querem Melhorar E lá na parte De balanceamento De armas Diz o seguinte Na semana passada Lançamos uma publicação Sobre balanceamento Detalhando nosso raciocínio Por trás De recentes mudanças Você pode dar uma lida aqui Passamos por várias fases Em termos de vantagens De armas Nos últimos meses Desde a estratégia Recarga dupla A ascensão De jogadores Usando SMGs Essa é uma área Que queremos avaliar E fazer ajustes Constantemente Para garantir Que diferentes armas Tenham vantagens E desvantagens Naturais Para que possam Cumprir Seu devido Pabel Eles destacam Bastante essa ideia De que a SMG Está sendo usada Por quase todos os jogadores E que ela tem Uma certa vantagem Sobre outras armas Talvez por isso Eles acabaram Removendo de vez A metralhadora de tambor Que é uma arma Que muita gente Estava usando Estava gostando bastante Para quem não sabe A Thompson A metralhadora de tambor É uma submetralhadora Muita gente usava Até como rifle Porque ela era muito boa Realmente Muita gente usava Tanto com Digamos que pump Mais a Thompson Também como rifle Dava para ser usada E isso acabou Que digamos que Chateando Vamos dizer assim Epic Games Que quer sempre colocar Um certo balanceamento De armas No jogo Por isso eles Removeram de uma vez Eu até achei Que eles iam nerfar As SMGs de novo Como já nerfaram A P90 Achei que iam nerfar A Thompson Mas eles Removeram ela De uma vez por todas Aí no jogo Claro que ela poderá Voltar no futuro Um pouco pior Obviamente Como foi no caso O míssel teleguiado Ele foi colocado No cofre E voltou Bem mais nerfado Bem piorzinho E por último Falando do novo pacote Exclusivo Da Playstation Plus Se você joga no PS4 E você tem a Playstation Plus Lembrando Você precisa ter A Playstation Plus Você já pode pegar O seu novo pacote Gratuito de itens Do Fortnite Battle Royale Que no caso Você ganha Uma Asa Delta Que se chama Flap Glider Que é essa Asa Delta aí Também tem uma picareta Que se chama Controller Pickaxe Que é essa aí E por último Um rastro De Asa Delta Que é o Skydiving Trail Que é esse aí Todos eles tem esse detalhe Em azul com branco Que é para combinar Com aquele último pacote Que lançou também Na Playstation Plus Que vem uma skin Junto com uma mochila Agora vem Asa Delta Picareta e rastro Todo o conjunto completo Para você jogar aí No seu Fortnite E é claro que você Precisa ter a Playstation Plus Como já falei Para estar adquirindo Esses itens De graça Então se você é do PS4 E tem a Playstation Plus Já pode correr lá Que você consegue pegar Esses itens No seu joguinho E se divertir um bocado Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito E comente aí embaixo Sua opinião sobre isso O que você acha Se seria bom Vir aí A opção de você escolher A skin padrão No jogo Ou até mesmo Ou até mesmo Dessa parada De balões O que vai ser Esse balão Que encontraram Dentro dos arquivos E também Aquela tal Pera espinhosa O que vai ser Esse novo item Consumível Deixa aí embaixo A sua opinião E também não se esqueça De mandar para seu amigo Para ele ficar sabendo Aí dessas novidades Do novo pacote De graça Para quem possui A Playstation Plus Também dessas novas novidades Que poderão vir aí No jogo Como a pera E também Aí os balões Certo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui